Dessa merda aí mesmo, a força dessa porcaria aí A força dessa merda, tá querendo jogar a tampa do coelho pra cima Olha o mecão, tá olhando A força dessa merda Mostra só aquela moto ali dentro É, ele é, ele é, ele é esse Vai passar a gente na frente, ó, ó Terrível Terrível Passou três minutinhos aqui agora Passou três minutinhos aqui agora Passou três minutinhos aqui agora